Nada de mais Nada de mais Eu teria procurado entender Mas você me deixou sonhar Eu fiz tantos planos de amor com você Pra você me dizer que tem alguém Que eu me vire em paz, que eu fique bem Nada mais cruel pra se dizer Olha só você Faz, mas não volte atrás Eu vou chorar por você É normal, pode crer, mas Eu não volto nunca mais Faz, mas não volte atrás Anjo bastante pra encontrar a sua paz Nada de mais Eu teria procurado entender Mas você me deixou sonhar Eu fiz tantos planos de amor com você Pra você me dizer que tem alguém Que eu me vire em paz, que eu fique bem Nada mais cruel pra se dizer Olha só você Faz, mas não volte atrás Eu vou chorar por você É normal, pode crer, mas Eu não volto nunca mais Faz, mas não volte atrás Monjo bastante pra encontrar a sua paz Vai doer demais Te ver com o amor Mas você seguiu seu coração Não dá pra segurar alguém com as próprias mãos Qualquer dia a vida vai mostrar Pra ela quem eu sou Eu chorei, mas o feito sonho não acabou Alguém vai me chamar de amor Eu não volto nunca mais Não volte atrás Eu não volto nunca mais Eu não volto nunca mais Eu não volto nunca mais Monjo bastante pra encontrar a sua paz Eu não volto nunca mais Eu não volto nunca mais